Ela é top Eu cheguei num bailão daqueles bem gaúcho De bota e bombaixo, chapéu, quero luxo Procurei uma china pra dançar a noite inteira No show do guri, dançando vaneira Vistei uma morena daquelas da hora Cheguei junto dela, ela me deu um fora Saí de fininho pra pegar uma cerveja Chegando no bar, tinha uma galega A primeira vista chamou o coração Ela chegou e disse, tá solteiro, gaúchão Ela é top, ela é linda Ela é pura sedução É a China mais bonita Essa loirinha achou no meu coração Ela é top, ela é linda Ela é pura sedução É a China mais bonita Essa loirinha laçou meu coração Levei um fora da morena e uma cantada da loirinha Então parti pra cima, então parti pra cima Chapeu e bota no roteio, ela me faz perder a linha É linda essa loirinha, é linda essa loirinha E pra cantar com a gente, vem chegando aí Grupo solto, respeita a fita Oh meu amigo Léo, temos chegado Eu cheguei num bailão daqueles bem gaúchos De bota e bombacha e chapa, eu quero luxo Procurei uma China pra dançar a noite inteira No show dos guris, tocando bandeira Vistei uma morena, daquelas a hora Cheguei junto dela, ela me deu um fora Saí de fininho pra pegar uma cerveja Chegando no bar, tinha uma galega A primeira vista chonou o coração Ela chegou e disse, tá solteiro com o chão Ela é top, ela é linda Ela é pura sedução É a China mais bonita Essa loirinha chonou meu coração Ela é top, ela é linda Ela é pura sedução É a China mais bonita Essa loirinha laçou meu coração Levei um fora da morena e uma cantada da loirinha Então parti pra cima Então parti pra cima Chapa e bota no roteio, ela me faz perder a linha É linda essa loirinha É linda essa loirinha Levei um fora da morena e uma cantada da loirinha Então parti pra cima Então parti pra cima Chapa e bota no roteio, ela me faz perder a linha É linda essa loirinha É linda Ela é top, ela é linda Ela é pura sedução É a China mais bonita Essa loirinha chonou meu coração Ela é top, ela é linda Ela é pura sedução É a China mais bonita Essa loirinha chonou meu coração Essa loirinha chonou meu coração Valeu, grupo Soto! Tamo junto, Lamarques!